Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você encontrou dificuldades para resolver esse probleminha de funções, vem comigo, que esse vídeo é para você. Então, pessoal, é isso aí. Para quem não conhece, esse vídeo é da Correção do Quis. Beleza? Como é que rola a parada? Vamos lá, para quem não conhece. Toda segunda e quarta, publicamos uma questão nas nossas redes sociais para a galera resolver. E na terça e na quinta, corrigimos aqui no canal. Então, você tem um dia para tentar resolver esse probleminha, como se fosse um desafio. Você tenta resolver e no dia seguinte a gente corrige aqui no canal. Beleza? Então, se você não conhecia, está aí. Essa é a Correção do Quis. A gente sempre pede, né? Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro disso tudo. A publicação rola na segunda e na quarta e corrigimos na terça e na quinta. Legal? Explicadinho? Agora, pessoal, simbora. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Olha aí na telinha. Quis, funções, barro, branco. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Vamos quebrar essa questão. Olha aí. A função quadrática, tal, 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 definida no domínio dado pelo intervalo de 0 a 7, tem imagem máxima igual... Vamos lá, pessoal. Vou fazer o gráfico dessa função para você entender. Vamos lá. O inimigo agiu aí na tua prova. Se essa questão caísse na tua prova, cara, você ia errar. Por quê? Falta de atenção. Vamos lá. Vou, como eu falei, montar o gráfico dessa função. Se liga. Para montar o gráfico, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar as raízes. Legal? Como é que a gente vai encontrar as raízes? A gente vai pegar a função e vai igualar a 0. Então, 16x menos x², eu vou igualar a 0. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a forma fatorada. Sempre que o c for igual a 0, o bisu é você usar a forma fatorada. Você tem que estar em dia com a fatoração. Eu vou até te ajudar aqui. Eu vou até desmembrar ali para não ter gritaria. Ou tentar amenizar a sua dor. Porque lágrimas vão rolar. Falou em fatoração, falou em matemática básica. A galera abre o berreiro. É o que eu sempre falo. O problema não está aqui na frente. O problema está lá atrás. Então, se você não sabe fatoração, cara, tem como a gente mudar esse jogo. Assista a nossa playlist. Tem uma aulinha de fatoração mastigadinha para você. O Júnior vai colocar aí no chat. Assista a nossa aula de fatoração. Então, vamos lá. 16x menos x ao quadrado. Então, eu vou desmembrar ali. O que é menos x ao quadrado? É menos x vezes x. Legal? E isso tem que ser igual a 0. Aí, pessoal, para fatorar, eu vou colocar o x em evidência. O que é fatorar? É tornar aquela expressão ali em forma de produto. Vou colocar o termo comum em evidência. Qual é o termo comum ali? É o x. Então, vou colocar ele em evidência. Então, x que multiplica 16 menos x. E isso é igual a 0. Isso é a forma fatorada. É você tornar aquela expressão ali um produto. Transformar ela em produto. Agora, tem como eu encontrar as raízes. Vamos lá. Ou x é igual a 0. Ou 16 menos x é igual a 0. Resolvendo aqui essa equação, ficaríamos com menos x igual a menos 16. x é igual a 16. Não é isso? Então, está aqui as raízes. x igual a 0. E x igual a quanto? A 16, né? Menos com menos vai dar mais. Então, x é igual a 16. Legal. Encontrei as raízes. Agora, ficou fácil. Como é que ficaria a minha função? O gráfico da minha função. Vamos lá. Essa é uma função do segundo grau, correto? Então, tem ali o eixo x e o eixo y. E agora, eu vou montar a minha função do segundo grau. Qual é a jogada, pessoal? Primeiro passo. Vai estar para cima ou vai estar para baixo? Vai estar para baixo. Por quê? Porque o sinal do a é negativo. E quando o a é negativo, ou seja, quando ele é menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, esse vai ser o desenho da minha função. Vamos lá. Antes de botar aqui a parábola, eu preciso sinalizar aqui as raízes. Uma é zero. Aqui, ó. E a outra vale quanto? 16. É exatamente nesses pontos que a parábola vai passar, ó. Vou montar aqui a minha parábola. Vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Para facilitar o estudo. Ó. A parábola vai ser mais ou menos alguma coisa assim, ó. Legal? Então, esse seria o formato do gráfico. Aqui, zero. E aqui, 16, que seriam as raízes. Legal. Com certeza, você achou o y do vértice, porque ele está falando em imagem máxima. E quando fala em valor máximo, já fica na cabeça do aluno o vértice da parábola. Né? Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui o x do vértice. Ó. Esse é o valor máximo da minha função. Ó. Quem seria o x do vértice? O x do vértice, ele pode ser encontrado pela fórmula menos b sobre 2a, ou pela média aritmética das raízes. Então, zero mais 16, dividido por 2. Então, o x do vértice seria igual a 16 dividido por 2, que daria 8. Ou seja, o vértice da parábola é o eixo de simetria, né? Ela parte a parábola no meio. Por isso que o x do vértice é a média aritmética. Então, eu já sei que o x do vértice vale quanto? 8. Se o x do vértice vale 8, quanto vale o y do vértice? Aí é só substituir. Ó. Pra achar o y do vértice, é só substituir. Vai ficar 16 vezes 8. Aonde tem x, eu coloco 8. Menos 8 ao quadrado. Então, y do vértice vai ser igual a 128 menos 64. Isso aí vai dar 64. Cuidado! Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Se não tiver o parênteses, fica negativo. Beleza? Então, pessoal, o y no vértice seria 64. Aí o aluno vai lá e marca a letra A. Ele vai lá e marca a letra A. Por quê? O domínio são os valores de x. E a imagem são os valores de y. Então, o que significa isso daqui? Que quando o meu domínio é 8, a minha imagem é quanto? 64. Só que essa imagem é máxima, né? Pelo desenho da parábola. É o valor máximo que ela pode assumir. Só que, só que, por isso que a matemática é linda. Olha aqui, ó. No domínio dado pelo intervalo de 0 a 7. Então, só vai atender ao problema os valores de x nesse intervalo. Só que 8 não pertence a esse intervalo. Então, isso aqui, ó, não existe no probleminha. Por quê? Porque no intervalo, o valor máximo que o x pode assumir é quanto? 7. E ele está aqui, ó, assumindo um valor máximo igual a 8. Só que 8 não pertence ao intervalo. Então, o que que a gente tem que fazer? Temos que encontrar o valor da imagem correspondente a x igual a 7. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir. Função rima com o quê? Com substituição. Agora, aonde tem x, eu coloco quanto? 7. Então, y vai ser igual a 16 vezes 7, menos 7 ao quadrado. 16 vezes 7, 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. Não é isso? Então, vai ficar ali. y igual a 112 menos 49. 112 menos 49 vai dar quanto? 112 menos 49. Engole o choro e se embora. Vai dar 12. 12 menos 9 vai dar 3. Vai dar 10. 10 menos 4, 6. Então, vai ser y igual a quanto? A 60 e 3. Então, pessoal, a imagem máxima seria 63. Por quê? Porque o valor máximo que o valor máximo que o x pode assumir é 7. Beleza? Então, se você não prestar atenção no domínio da função, você vai errar. Por que não pode ser 64? Por que não pode ser 64, o valor máximo da imagem? Porque x igual a 8 não existe nesse intervalo. x igual a 8 não existe nesse intervalo. Por isso que a imagem, o valor máximo não pode ser 64. Por quê? O x igual a 8 não existe naquele intervalo. Qual é o valor máximo que o x pode assumir? É 7. Então, se o x máximo é 7, então eu vou substituir na função para achar qual é a imagem correspondente. Ou seja, qual é a imagem máxima que eu consigo atingir. A imagem máxima seria 63, gabarito, letra C de casa. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos. Mais uma correção do quiz. Com certeza que o aluno teria que ter atenção a esse detalhe. Porque se ele não prestar atenção no intervalo, ele vai errar. Porque já é automático. Falou em valor máximo, o cara já pensa no vértice. Só que aqui, ele definiu o domínio. O domínio está entre 0 e 7. E 8 não pertence a esse intervalo. Então, se você não prestou atenção nisso, você com certeza errou. Legal? Então, está aí a correção. Assista a nossa prelice, o nosso curso de matemática básica. Se você ficou viajando aí na fatoração. Porque está tudo lá explicadinho para você. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Alguns recadinhos. Dia 29 do 6, vai rolar a nossa aula I.Q.R. O que significa I.Q.R.? Interpretando questões de raciocínio lógico. Beleza? Então, você não pode perder essa aula, porque vamos acabar de vez com os problemas que você tem com o raciocínio lógico. Legal? Vamos fazer uma abordagem bem sucinta, passo a passo, onde com o método MPP, você não terá mais problemas com a RLM. Então, para participar desse evento, que é totalmente gratuito, é muito fácil. Basta você se inscrever no link que o Júnior vai colocar aí para vocês. Beleza? Faça o seu cadastro, inscreva-se. Porque só vai participar quem estiver inscrito nesse link. O evento é totalmente fechado, apesar de ser gratuito, mas é um evento fechado. Porque nós queremos as pessoas com comprometimento. Se você não tem o comprometimento, se você não tem capacidade de fazer esse pequeno cadastramento, ou você não está comprometido com nada. Porque é só colocar o seu nome e seu e-mail. Nada mais. Nome e e-mail. Beleza? Então, faz aí o seu cadastro. E na segunda-feira, estamos te esperando lá nesse evento, que é totalmente gratuito. Legal? Então, aula I.Q.R. Interpretando questões de raciocínio lógico. Essa aula está sensacional e você não pode ficar de fora. Legal? Então, segunda-feira, na parte da manhã, geralmente às 9 horas. Entre 9 e 10 horas, a gente manda esse e-mail para você. E você vai olhar a caixa de spam, caixa de entrada. Vai estar em algum lugar ali o link dessa aula para você assistir. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela participação na Correção do Giz. Não perca as nossas aulas de hoje. Às 19h15, temos o Encontro Marcado, que é a nossa escola MPP. Uma mega aula de regras 3. Uma super aula sobre regras 3. E às 21h15, temos o Encontro Marcado com a PM São Paulo. Na verdade, eu passei para as 22h, por causa da escola. 22h15. Vou até anotar aqui para você. 19h15. Temos o Encontro Marcado aqui com a escola. Já anota aí. E 22h15. PM São Paulo. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com news e matemática o quê? Para passar. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.